E contemplar toda a glória E preparar a besar para os santos Andar nas ruas de ouro Conhecer o teu irmão Que, por amor, um dia vencerão A prescrição E cantar com os seres filha Adorando o amor de Deus Santo, Santo é o Senhor E cantar com os seres filha Adorando o amor de Deus Santo, Santo é o Senhor O Deus que é solta O Deus que abre a luta Nada pode vir e cheirar ao céu Cheirando o ar Eu quero ver A classe do Senhor O reino do céu Sempre com a coragem Todos os meus olhos Toda a paz Deus enxugará Vou perceber A voz do meu Senhor A minha cor sopa O meu trabalho Sempre com a coragem Sempre com a coragem Sempre com a coragem Sempre com a coragem Só me levantar Eu não chamar Eu não chamar E no casco de bestia A coragem o meu Pedro Que quem Samos amados E o que quem Eu quero ver a paz do Senhor Jesus O rei do Senhor Segue lá com a ajuda Todos os meus olhos Toda a nossa Deus deixe o caralho Eu vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa O meu jatadão Eu vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa O meu jatadão Eu vou receber A meu jatadão A minha coroa Eu vou receber Es Юect observing O meu jatadão O meu jatadão Eu vou receber A minha coroa Eu bede Nägo A minha coroa A minha coroa Eu confesso Seri Eu Guys Eu consequences Eu village